o que é que está cheio de mata faz duas casalinas vinte e dois metros por dez só que ali atrás dá onze metros de largura olha como é largo aqui dá para fazer um prédio tirar um metro do meu fio aqui é já o terreno um metro olha como é grande dez metros por vinte e dois beijo